Povo otimista para o desenvolvimento de Moçambique ou simplesmente Podemos, é mais uma formação política que vem com promessas de fazer a diferença no país. Depois de alguma hesitação, o Ministro da Justiça, Assuntos Concessionais e Religiosos, Joaquim Viríssimo, decidiu nesta segunda-feira ceder e autorizar a criação do partido. Esta decisão surge dias depois da manifestação de alguns membros do partido que reclamavam a demora no expediente, uma vez que o mesmo dera entrada no passado dia 26 de fevereiro no Ministério da Justiça, Assuntos Concessionais e Religiosos. O Podemos foi criado por membros da Ajudem, uma associação ligada a algumas bases que vêm da Frelimo. No nosso país temos vários partidos e cada um tem que mostrar o seu ponto de vista de como vê a governação. Temos um programa a que propusemos, o qual foi submetido ao Ministério da Justiça, que tem todos os aspectos transversais de governação. Não haverá nenhum governo que vai aparecer e que vai dizer que no meu governo não vou dar água, não vou dar habitação, não vou dar energia. Isso são aspectos transversais que conhecemos, mas existem aspectos fundamentais de estrutura, de sistema que julgamos que podem ser melhorados. As bases do novo partido, antes ajudem, apoiaram Samora Machel Júnior, membro da Frelimo, a candidatar-se às eleições autárquicas de 2018 para o município de Maputo. A questão que fica é que se Samora Júnior vai fazer parte do partido. Portanto, logo que sentimos que fomos barrados de poder prosseguir, portanto, com o processo na ajuda, candidatando Samora Machel, preparámos-nos para que em 2019 possamos estabelecer uma plataforma política que pudesse gerir os aspectos. E cá estamos, somos nós. Portanto, os que criam mesmo base para que o Podemos exista, são membros do partido de Frelimo, com longa experiência, como o caso e de muitos outros, incluindo na altura de 2019, Samora Machel. Não é? É por isso que o Podemos também é, efetivamente, os pilares do Podemos são base. Para o analista político Rui Janeiro, este partido pode ter pernas para andar devido às bases que o fundaram. Há um problema que ainda não foi resolvido dentro da própria Frelimo, que é a ideia das clivagens internas, ou seja, dos conflitos internos entre alas. Isto pode parecer que não, mas é um campo de estudo da própria ciência política. E aí levanta também descontentamento entre essas alas. Este é um ponto. O outro ponto é a questão da instrumentalização daqueles que são antigos membros, dos antigos filhos dos membros do partido Frelimo, que são os filhos dos antigos combatentes. Isto tem a ver muito com a questão da base social de apoio da própria Frelimo, de quem é que se beneficia, por exemplo, da capacidade que a Frelimo tem em termos de mobilização dos seus membros. O outro elemento que eu penso também que é importante e que é preciso que se estude é de que há um apoio forte vindo das organizações da sociedade civil em termos de querer desestabilizar a própria Frelimo. Há, no entanto, quem considera que a existência de mais um partido faz parte do processo democrático do país. Para mim é mais uma opção para os jovens terem mais escolhas, não depender só de dois, três, ou daqueles partidos que nós já estamos habituados a estar nelas. O partido que recentemente foi criado demonstra exatamente que estamos num partido, num governo multipartidário, em que todo moçambicano tem exatamente a ideia para contribuir para o desenvolvimento do país. e quanto mais há ideias diversificadas, há mais desenvolvimento, há mais contribuição e a democracia, desta maneira, poderá desenvolver de uma maneira multipartidária. O Podemos diz que o passo subsequente será a realização do primeiro congresso do partido para se definir os estatutos, para além de eleger o novo presidente e também o candidato para as eleições presidenciais. E aí Obrigado.